E fala galera do YouTube, estamos aqui descendo para a gruta aqui, no mirante de Arroio 30 aqui da Nossa Senhora Aparecida, estamos aqui nessa, nessa trilha aqui, vocês podem ver aí, estou com a câmera na mão aqui, está um pouco meio balançando a minha mão, vamos nessa né pessoal? Vamos seguir em diante e, nossa já cansei um pouco já, bastante gente que me anda, vamos no lugar preso aqui, minha pessoa, meu Deus está molhado aqui, porque eu caí ainda, vai ser muito legal né? Música 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 Preservar o meio ambiente, responsabilidade de todos nós, aí ó, vamos nessa então né? Meu Deus aí, como é que vai ser a loucura aí, vamos nessa então né pessoal? Olha aí ó cuidado, vinte metros de declive, cê está doido galera Bonista, né? Mas é louco. O que que nós não faz pra vir ver um uma sentinha lá embaixo? É muito bom. Galera, aconselho vocês virem aí, é legal, é uma experiência nova. Como vocês podem ver aí, né? Estamos descendo. E é isso, pessoal, aí, ó. Olha que nós tava lá em cima. Cê tá doido, moleque. E já descimos, pessoal, é isso aí, ó. Descimos já, descida. O mega cabo alto. A gente tá gritando. E aí E aí E aí E aí Quase caí. seguimos a santinha lá umas quebradas é um lugar bem legal de mim aqui pessoal vamos lá em cima ver com a santinha suado bastante artigo Então vamos subir esse morro agora de novo, né pessoal, continuando aí, vamos lá, vamos pegar as cordas aqui, pode ver aqui, a gente tem que subir meio na manha, o bagulho é doido mesmo, subir por aqui que é mais seguro, quase laxa, isso aí, subimos, e vamos continuar em volta. Tchau. 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 Tchau.